...da nossa Associação Brasileira dos Advogados de Milagres, saludo a toda mesa, o doutor Maurício Alexandre, o doutor Júlio Miguel, o doutor Ronaldo Murex, minha querida amiga, saudável por um monte de nós, a mais importante da única mulher, que é a minha espelha, os presidentes de Abracrim, que aqui eu vejo, o Cândido Neto, o Amazonas, a Isa, a Vale de Vondônia e a Ocidera Portal do Amapá, a nossa presença dos presidentes, diretoria da Abracrim do Mato Grosso, minha querida Michelle Marie, muito obrigado pelo convite e pela honra de poder estar nesse evento falando para a comunidade jurídica do Mato Grosso. da ciência. Michelle é um exemplo e uma inspiração para nós. Só o último. Senhora, não fala. O jeito com a voz é muito louca. É complicado. Eu gostaria de fazer uma pergunta, antes de ensinar o que eu percurto, quantos, quem aqui é estudante de direito, levando a mão, por favor. De graduação, né? Isso, o adversário, o doutorado, o estudante de graduação, quando se levantar a mão. E a partir dessa ponderação, eu vou fazer uma... Minha fala vai ser voltada de uma maneira mais didática possível. É o seguinte. O tema, os critérios de imputação, os critérios de se imputar a alguém, a algum cidadão, né? Quais são os critérios que se dividam para se imputar ao cidadão um delito econômico? É isso que nós estamos tratando aqui. Essa mesa está tratando de debater como isso veio ocorrendo na jurisprudência brasileira. O dia do Preto da Economia foi um ano extremamente novo. Porém, na época da minha graduação, já entregando bem tarde aqui, o Ulisse também é muito novo. No nosso tempo de graduação, a gente ouvia falar muito ontem passando. A nossa primeira legislação acerca do direito penal econômico que marcou foi a lei contra o que regulamenta os que os outros sistemas estão acertos em 1936. Ou seja, tem 33 anos. Então, o direito penal econômico há que se ponderar que é um plano novo dentro do direito penal. E os critérios dessa imputação hoje, nessa onda de coletivismo, de assinamento ideológico, de posições, é algo extremamente delicado para se abordar. Porque nós vemos no dia a dia da sociedade a ideia de que a solução dos delitos de uma empresa econômica resolveria todos os problemas sociais e todas as mazelas as diferenças de uma sociedade. Eu não peço assim. Eu acho o direito penal econômico, não sou eu, são os ordenadores que acham, também para estudar, regular e aplicar os dispositivos legais aqueles delitos que efetivamente venham a ferir não só a ordem econômica, a atividade econômica, aí nós temos dois aspectos, o público e o privado, a ordem econômica no aspecto da república e a atividade econômica que nós analisamos enquanto atividade empresarial que também sabe agir daqui nessa atividade, mas nós temos isso como possibilidade de repaginar com lutas reprovadas pela sociedade, com lutas que você, estudante de direito, advogado, estudante de medicina, um autorista no táxi, um balconista na loja, toda a sociedade reprova. E essas ocultas, mais às vezes, não são aquelas que aparecem no dia a dia do jornal nacional como sendo a efetiva solução para todos os nossos problemas. O meu amigo André Caligari, para mim um dos mais brilhantes constitucionalistas com a atuação do direito penal e do processo penal, ele costuma dizer que não há forma mais intensa de intervenção estatal do que aquela feita no direito econômico. No direito penal e econômico, verdade. Há uma preocupação excessiva não do legislador em si, mas dos autores dos projetos que criminalizam as condutas do cidadão em relação aos crimes econômicos, o que os autores, o autor desse tipo de projeto, até por ter esses projetos com pertença privativa mais às vezes, vem do poder executivo. E o poder executivo quer o quê? Aumentar e manter a fazenda cada vez com mais dinheiro. Para quê? Para um estado forte. Um estado forte para quê? Para que o nosso saúde melhor, a educação melhor, a segurança melhor, ao armário com maior inteligência. Louvável. Louvável. Eu poderia passar essa palestra inteira aqui abordando uma operação Lava Jato, que de uma operação policial passou a ser, entre aspas, uma instituição que agora se sabe, por N evidências, que não foi aquilo que transmitiu pela grande mídia a população e a sociedade. mas eu não vou me até aqui a Lava Jato não. Eu acho que nós temos temas mais caros e mais interessantes aos advogados e aos acadêmicos de direito. O direito de plano econômico e essas leis que regulamentam e que balizam o direito de plano econômico no nosso país, elas visam a dignificação e a regulamentação das condutas que se caracterizam como os crimes contra a ordem econômica, os crimes sobre o sistema financeiro, os crimes contra a ordem tributária, que são as famosas organizações fiscais, hoje quase autistas, não vou falar nesse termo, os crimes contra o sistema previdenciário e também os crimes no caso das ações de consumo, que também está dentro do direito econômico e que está, apesar de que ela é policial, dentro de situações no campo na esfera privada, apesar, obviamente, de ter a doterra satana. Pois bem, para mim, não há no momento do dinamismo social algo mais importante no direito econômico do que a análise da lavagem de dinheiro, do delito da lavagem de dinheiro que adentrou o nosso sistema legislativo a partir da lei 963 de 1998 que foi, por sua vez, repaginada por meio da lei 12683 de 2012. O artigo primeiro dessa lei diz o seguinte, para vocês estudantes de lei, eu vejo que tem muitos aqui que se quer chegaram nessa parte da aprovação e mesmo os advogados da área criminal que não abumam um tanto diretamente nos delitos contra a ordem econômica e nos delitos de lavagem. Diz então do artigo primeiro da lei 2083 que repartiu a lei de 1998 que o crime de lavagem está em ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição de movimentação ou propriedade de gerença, direitos ou valores provenientes, virgula, direta ou indiretamente de inflação penal. No popular o crime de lavagem é pegar aquele que tenta pegar o dinheiro sujo e transformar em um dinheiro com a aparência de discurso. Ora, para esse dinheiro aqui ser considerado sujo há necessidade do quê? De uma inflação que caracterizou esse dinheiro como sujo. antes desse crime prévio, desse crime antecedente, não há como sobreposta alguma até porque além de limita essas bases nós temos o crime de lavagem de dinheiro, também conhecido como lavagem de capital ou branqueamento de capital. Logo, a lavagem necessita de um crime prévio, de um crime precedente. Vocês se surdam diariamente até porque não há denúncia hoje contra agentes políticos e servidores públicos que é o principal foco com parênteses aqui. Hoje você matar e atletar a vida de alguém de alguém o que é agora às sete de hoje. Então, já vou iniciar. Eu fui inicialmente falar de alguém a 15, então vou tentar dar um fecho. Não, eu estava fazendo parênteses sobre a questão de valoração, a valoração da vida da tutela dos debidos ou da proteção da ordem econômica. Hoje, aos olhos do Ministério Público, como todas as redes, me parece ser mais importante proteger a ordem econômica do que dar especial atenção no crime contra a vida. Não o promotor A, B ou C se deram a energia de relação a isso, mas a realidade do nosso dia a dia diz que o município praticado tem consequência muito mais branda do que 10 lavagens como se entenda assim quando praticado em concurso material em forma de que continuava. Pois bem, para tentar afunilar aqui, não há possibilidade de caracterizar a lavagem sem esse precedente. Ou seja, o sujeito acusado de qualquer corrupção ou tem essa vantagem ilícita de uma corrupção, ele é alguém que foi corrompido e enquanto se davam corrompido pega aquele dinheiro que ele tem então guardado e procura inserir-lo dentro do mercado financeiro com a aparência de discursos. De que forma? Por meio de uma operação contada, por exemplo, uma movimentação do posto de gasolina, por meio de um contato de moçulhoria, por meio de um contato de honorários de advocacia e aqui é o ponto principal que eu queria chamar a atenção para os advogados e os acadêmicos. Nós estamos, advogados e criminalistas, sofrendo uma intimidação odiosa e uma intimidação de toda repulsiva e que merece todo o nosso ataque em relação à tentativa de nos intimidar e de nos atacar como sujeito a ativos de crimes de lavagem. Muitas vezes, e não são poucos os colegas que têm enfrentado essa questão, profissionais que acumam dentro da mais absoluta ética e legalidade por receber em honorários o que nós estamos na área criminal. Eu não sou o grande gerente só por isso que assiste nem a natureza de facultar. Eu defendo acusados e como acusados eu não vou percussar, investigar e a risa para ser um médico que tem que fazer o mesmo dentista, o dono do hotel, o dono do restaurante para saber se aquele dinheiro que ele paga tem a origem A, B, C ou D. Eu recebo o dinheiro e dou a nota fiscal e dou o meu recibo e sou de João Blasca. Não tenho a sala. Caiu em 80% o número de denúncias por solicitação de salto notamente contra profissionais liberais. Por quê? Porque hoje o Ministério do Fulcro não denuncia mais pelo artigo 1º de 837 de novembro. Só denuncia com lavagem. Tudo é lavagem quando 90% das denúncias não tem procedência e não tem fundamento notamente contra os profissionais liberais e principalmente como a advocacia e a advocacia criminal e a advocacia tributária que eu tenho sofrido muito com esse tipo de acusação infundada. Srs. advogados hoje não basta receber o dinheiro de um cliente que te paga 20 mil 10 mil 5 mil reais que conecta um problema de 10 mil reais de depósito que sigilo bancário quebrado e operação de justa apressão do escritório porque receberam o depósito em caixa eletrônica e pediu nota fiscal e mesmo assim o Ministério pediu a quebra do sigilo suspeita de lavagem de dinheiro com isso aquele dinheiro recebido então o que depositava no caixa automático do banco que é previsto em lei que é previsto em resolução do banco central que é previsto em todas as obras das declarações de imposto de dinheiro fosse de uma forma ilícita fosse de uma forma suja de um profissional receber esse dinheiro para que se haja lavagem o ciclo tem que fechar ou seja o dinheiro supostamente sujo tem que vir da caracterização primeira primitiva de um terito praticou hoje com a abertura não vai até que eu falo de tudo isso mas com a abertura com a alteração em 2012 não há mais volta achativo de hipóteses específicas de crimes antecedentes à caracterização da lavagem hoje a contradição penal por exemplo do jogo do bicho o dinheiro do jogo do bicho pode ser considerado ser sujo um brilho antecedente para a caracterização da lavagem se tentava pessoa não é aquele que praticou o delito do jogo do bicho o delito da contradição penal em si a contradição penal em si penal mas é aquele que tentou dar a aparência de legalidade só que para essa aparência de legalidade há que se ter primeiro a ilegalidade na raiz volta ao trabalho e encerra porque o entendimento que muito me preocupa é aquele esposado em várias várias sentenças pelo ex-magistrado que está ocupando atualmente o Ministério da Justiça que teve certezas confirmadas o Supremo Regional Federal da Quarta Região no mérito mas o Supremo ainda não confirmou no mérito o programa enfrentou ainda essa questão é um povo supremo se mata até por só aos poucos nós estamos vendo que muitos pontos dessa operação não vão parar em pé e não vão parar em pé não tem ruim para a sociedade ou que o Brasil não vai aloger é o que se atropelou dos princípios mas eu vou voltar o meu tempo aqui então com a certeza que eu já estou na hora de encerrando mas se não é do sentido o que eu estou querendo passar para vocês advogados principalmente os acadêmicos ele trata a possibilidade da lavagem como um crime ao cúmulo como se nós precisássemos desse crime precedente o que não diz a lei a lei não teve essa reforça isso é criação isso é criação exclusiva da cabeça do Estado que confessou a Adriana aqui ao argumento e ao fundamento de que o síndio justifica os meios passa por cima da legislação que é clara eu li ela aqui para vocês eu li o artigo 1º dizendo ao que está do crime ele passa por cima dizendo assim vinha este juízo a palavra do a qual o ministro da justiça vinha quando o juízo vinha este juízo adotando a posição que podesse ir a falar de lavagem de dinheiro apenas depois de finalizada a conduta pertinente de alquilio antecedente que foi regulada para vocês a necessidade de caracterizar o juiz assim por exemplo só teria a lavagem de ser após o recebimento da vantagem devida do crime de corrupção fosse o produto submetido a novas condutas de ocultação e de simulação é claro está na lei ué como é que ele vai fugir disso aí ele continua a realidade dos vários julgados na assim que eu não ia a alteração lava-já recorrendo a alteração desse entendimento o que tem o governo da alteração do entendimento da lei não a realidade de vários julgados da alteração lava-já é lei não a lei diz outra coisa mas a realidade dos julgados fazem o que eu posso eu posso ficar aí desvirtuando como bem entender e antes o cidadão acusado só fazer o que está o bem de toda a sociedade para que o Estado arrecade mais o Estado forte não posso mais tal sofisticação tem tornado desnecessária na prática a adoção de mecanismos de ocultação e simulação após o recebimento da vantagem previda uma triste de ao mesmo tempo em que é recebido é ocultado ou a ele é conferida a parecidência e aí ele continua para dizer que é possível caracterizar a lavagem em concunitância com a corrupção então enquanto a corrupção está sendo realizada e ao mesmo tempo esse dinheiro que não se sabe se ele é de corrupção ou não ele não está carimbado por um dinheiro de corrupção se quer o crime antecedente para caracterizar ele diz a sentença que caracteriza sim lavagem os estudantes de direito penal sabem aqui o momento da consumação do crime ao intercrime nas suas quatro fases e a consumação do terrível o exalimento do crime de corrupção que é o recebimento ele considera como uma caracterização do crime de lavagem ora assim nós estaríamos diante então de um crime de lavagem autônomo e pegaríamos a lei 12.083 que é de 2012 muito recente rasgaríamos a lei mas por isso 80% das denúncias de sua obrigação fiscal caiu ficou 20% do que tinha por isso esses cem números de processos em que tudo é organização criminosa para forçar a delação premiada porque a delação premiada não está não está batizada dentro de uma organização específica e dentro de uma organização criminosa então a delação é clichê é quase um carinho organização criminosa lavagem de corrupção latínua corrupção passiva e lavagem de dinheiro a necessidade de votação de 150 60 anos eu sou advogado em vários processos 6 e 7 processos lavagem o ISO o primeiro meu grito o primeiro é o condenado pelo Supremo de 9 era um senhor de 78 anos de idade e ele não tem nada no processo não houve outras condenações pelo Supremo o que ele pegou de pena por corrupção passiva e lavagem em nenhum momento provável dentro de uma interpretação absurda sem caracterizar a consumação e ali a matéria da terra de debate é muito maior do que situações de chacinas situações de táfico internacional de drogas quando nós chegaremos ao final dessa análise do direito perólico para passarmos uma régua e verificarmos que nesse país oito ou oito ou oitenta então lançávamos o oito e aí se aplica o oitenta para caracterizar de vez esse ânimo latino de nunca chegarmos a algo equilibrado então se a tendência da sociedade latino-americana é sempre agir com a emoção e isso para o direito penal e econômico é algo letal eu agradeço a atenção de todos muito obrigado ao lado do grosso muito obrigado para o trabalho até a gente obrigado a senhora o senhor o ministério federal está muito bem apresentado obrigado